Salve galerinha, então Eu postei o pack, meu vídeo passado foi um pack que eu montei E eu vou ensinar nesse vídeo como fazer aquelas overlays que fica em cima do vídeo, tá ligado? E como colocar no vídeo Então, fica com o vídeo Senta na sala pra assistir na TV Aqui no Pixelab, vocês vão pegar a linha e o teste, vocês vão editar E vão colocar o seu nome, né? No caso meu, eu vou colocar batata porque é o nome do meu canal Aí você vai colocar o nome que você quiser, que apareça lá em cima Aí você vai em fontes, também tá no pack a fonte Você vai selecionar essa aqui, ó Evogria Italic Aí você vai posicionar o nome ali Vai ali embaixo, vai colocar o fundo transparente E vai exportar essa imagem Aí agora você vai clicar no seu nome Vai clicar em editar E vai colocar O nome do seu canal no YouTube No caso, o meu é Batata Gameplay Aí vai ajeitar pra ficar retinho E caber tudo na tela Vai diminuir, que lá dá pra você aumentar Aí você vai E exporta de novo Igual você fez com a primeira Agora você vai ali e vai editar de novo o seu texto E vai colocar o seu Instagram No caso meu, que é Arroba Batata Underline Gameplay Segue lá Vai ajeitar na tela Pra caber tudo E vai exportar Aqui no KineMaster Você vai abrir E vai colocar a sua clipada No caso, se você não quiser já colocar na clipada Pra toda vez que tá fazendo isso Você pode fazer isso num fundo preto E exportar Tipo, fazer do mesmo jeitinho Só que aí você exporta e coloca na sua clipada Coloca chroma key E pronto Aí você vai pegar Vai colocar as suas clipadas Aí você vai lá no pack Do batatinho E vai selecionar a cor que você vai querer E vou selecionar a vermelha Aí você vai em chroma key Vai ativar no azul E vai ajustar ali Aquelas configurações Do jeito que você achar melhor Até sumir a parte azul Assim foi o que eu achei melhor Aí você vai posicionar Onde você vai querer Na sua clipada No caso, ali em cima Eu tô pensando em trazer um vídeo Com fazer aquelas overlays ali embaixo Sabe? Aí você deixa aí no comentário Se você quer ou não Aí tá Vou deixar ali Tira essas bordinhas pretas Que fica feia Não vou tirar Porque eu só tô dando um exemplo Mas se você for postar Ou alguma coisa do tipo Você tem que tirar Pra ficar bonitinho Ajustando aqui Depois vai entrar lá na pasta do Pixelab E vai selecionar o nome lá Que você fez No meu caso, batata E vai ajustar Ali na parte preta Vai estender até o final Isso Lembrando que o overlay Tem um minuto, tá? Dá pra você colocar Se dá pra você colocar Numa clipada grandona Aí você vai de novo Vai pegar o nome do seu Instagram Colocar o seu arroba E vai colocar ali no canto Vai ajeitar E vai colocar Até ficar do tamanho certinho Pra caber Aí você estende até o final Vai de novo lá Na pasta do Pixelab Pera que eu peguei errada Peguei o Instagram de novo Você vai vir aqui Vai pegar o seu canal do YouTube Que você fez lá Vai estender até o final E vai ajustar ali Onde está o YouTube Do tamanho certinho Vai ficar assim, ó Lembrando que se vocês quiserem Tutorial de como fazer Aquela overlay ali embaixo Animada Só deixa aí nos comentários Que eu trago Perfec Perfec E aí